Veja nesta edição, audiência pública, debate e duplicação da Avenida Perimetral em Belém. Obras do BRT interditam o complexo do entroncamento. Comércio de Belém esteve lotado neste final de semana. Começaram hoje as inscrições para o Sisu. Saiba mais sobre a festividade dos Reis Magos. Igreja de Belém em festa. Dovisete Zico celebra 33 anos de sagração episcopal e Dom Teodoro Mendes completa 50 anos. Sobre trabalho escravo com o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Paral, Dair Corrêa. Hoje é segunda-feira, 6 de janeiro e o Nazaré Notícias está no ar. Olá, a edição de hoje começa falando sobre as obras de duplicação da Avenida Perimetral em Belém. Cerca de 300 mil moradores serão afetados e mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas indiretamente pela obra. Para discutir o projeto com a população, foi realizada neste final de semana uma audiência pública no bairro da Terra Firme. A Avenida Perimetral liga três bairros de Belém, Guamá, Terra Firme e Marco. Dá acesso da Estrada Nova ao centro da cidade, servindo de corredor alternativo para a saída da capital. A obra afetará 300 mil pessoas que ocupam esses bairros. O projeto consiste em 5 quilômetros de duplicação da Avenida Perimetral, do terminal de ônibus da UFPA até a Feira da Bandeira Branca, no Marco. Os moradores que vivem ao longo deste trecho serão remanejados. Seu Valdemar ocupa a área há 21 anos. Construiu uma casa de quatro pavimentos. Diz que gastou cerca de 100 mil reais e está preocupado com o futuro. Estou achando difícil. A indenização é muito baixa que eles estão colocando aí. Que eles para mim ainda não falaram mesmo. Mas que é muito baixo. Seu negócio de apartamento, o pessoal do Riacho tem gente com 15 anos que nunca conseguiu uma casa. Vamos ver, porque passar com a máquina por cima de mim não passa. A hora que eles me derem o valor que dá para me comprar uma casa, eu desopo. Neste final de semana, cerca de 600 pessoas participaram de uma audiência pública realizada pela Secretaria de Estado de Integração Regional e Desenvolvimento Urbano e Metropolitano para discutir o projeto de duplicação da avenida. Lideranças comunitárias e moradores conheceram o detalhamento da obra. Eu espero que tudo ocorra bem, que as negociações sejam justas, que todos saiam beneficiados, não só os moradores que moram em torno da perimental, como as instituições, mas também que a comunidade geral do bairro da Terra Firme sinta-se contemplada por esse projeto, porque só tem a nos trazer muitos benefícios. A avenida será ampliada em sete metros de pista em cada sentido, com calçadas, canteiro central e duas faixas de ciclistas, além da construção de 340 unidades habitacionais para atender as famílias que serão remanejadas. A preocupação é de não ser entregue em seis meses esse apartamento, porque tem pessoas esperando a primeira parte dos apartamentos que estão em auxílio aluguel até hoje. Aí como é que eles vão entregar esses daí em seis meses para a gente? Não tem condições. Eu acho que o certo era desfazer o orçamento das casas, endenizar a gente como a gente pode comprar outra casa e pronto, porque acho que esses apartamentos é só enganação deles. A construção dos blocos habitacionais é a principal dúvida da população. César tem quatro casas na perimetral e precisa saber se seus imóveis serão afetados. Infelizmente estão aguardando, porque são imóveis que a gente depende de aluguel, que meu pai e minha mãe dependem disso, e os imóveis estão nesse impasse. Há anos atrás, desde quando eu me entendo, que eles comentam sobre essa situação da duplicação da perimetral, e até hoje não teve uma definição concreta. Hoje eles apresentam um trabalho aí, mas só que a gente não tem um parecer exato. São possíveis, possíveis apropriação, ou sim ou não, e a gente fica nesse impasse, porque independe justamente desses aluguéis. Como audiência é uma forma de prestar contas com a população, o secretário esclareceu. Hoje nós temos uma realidade. A obra de duplicação da perimetral já iniciou, ela já começou. O contrato das habitações já está assinado com a empresa. Então você não tem mais dúvida de que a obra vai começar, que a obra vai acontecer efetivamente. Então, nós retornamos aqui para esclarecer a população sobre o projeto efetivo, aquilo que vai acontecer, o que já está orçado, o que está planejado, o que está projetado. As obras de duplicação já começaram na perimetral. Além de proporcionar mobilidade urbana dentro de Belém, o projeto pretende oferecer mais qualidade de vida à população. Cerca de 40% do trânsito dos carros do estado do Pará localizados aqui na região metropolitana de Belém. Então nós temos algumas obras estruturantes aqui. Olha, o prolongamento da Avenida Dependência, o prolongamento da Avenida João Paulo, O BRT, a cargo da Prefeitura e uma parte do estado, tudo isso é obra estruturante na questão da mobilidade urbana. Então eu tenho o conceito de que a perimetral é fundamental para isso. Para que junto com essas demais obras nós possamos desafogar o trânsito de Belém, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E falando em trafegabilidade, a partir de hoje o Complexo do Entroncamento sofre novas interdições para as obras do BRT. A medida foi tomada para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas que trafegam pelas rodovias próximas ao local. A previsão de entrega da primeira etapa das obras do BRT está marcada para a semana que vem. Por isso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana precisa fazer novas interdições no entroncamento. Até a próxima quinta-feira, dia 8, a alça de ligação da BR-316 com a Avenida Augusto Montenegro será bloqueada. Na ligação entre Augusto Montenegro e a Pedro Alves Cabral, a interdição permanecerá até o próximo sábado, dia 10, sempre das 10 da noite até às 5 da manhã. A CEMOB sugere rotas alternativas e orienta que os motoristas recorram aos devios de acesso existentes ao longo da via, como a Rodovia do Tapanã, a Avenida Centenário, Rodovia Transmangueirão, Rua da Marinha e o Conjunto Coab. Agora uma notícia do Amapá. 150 pessoas já estão inscritas para participar do projeto Tecnobarca nas Ilhas Igarapé do Meio, Franco Grande, Macedônia, Puritizal e Vila Progresso. O projeto é uma iniciativa do grupo Bando Filhotes de Leão do Rio de Janeiro, que tem dois amapaenses como membros. A primeira edição do projeto aconteceu em 2012 e resultou em um catálogo e um documentário de 40 minutos, que está sendo distribuído em escolas, universidades e centros culturais das regiões norte e sudeste do país. E na nossa entrevista de hoje vamos tratar de um problema grave que infelizmente atinge milhares de pessoas no Brasil, e particularmente na nossa região, o trabalho escravo. Segundo dados recentes, nos últimos 15 anos foram libertadas cerca de 36 mil pessoas em diferentes regiões do país, em situação análoga à de escravidão. Os estados do Pará e Maranhão lideram essa lista. A repórter Carolina Guimarães conversa sobre este tema com o Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Pará, Odair Correia. Carolina. É isso mesmo, Larissa. Aqui ao meu lado está o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Pará, Odair Correia. Muito obrigada, Superintendente, por conversar conosco. Lembrando que quem estiver em casa pode participar conosco através do 4006-9211. Superintendente, o trabalho escravo infelizmente é uma realidade que afeta e muito o estado do Pará. Quais são os dados que nós temos desse trabalho aqui? Nós temos mais de 20% agora que foram afetados em 2013. Estamos compilando os dados, mas os dados de 2012, quando houve o resgate de mais de 2.750 pessoas no país, uma das maiores dissidências foi no estado do Pará. E a gente tem que tomar essas providências. E vamos, estamos tomando providências, porque nós temos várias equipes que tratam deste assunto, não apenas no estado, mas equipes brasileiras móveis do país que também atingem aqui dentro do estado do Pará. O nosso problema maior hoje é que nós temos 1 milhão e 100 mil trabalhadores, que são contingente de trabalhadores no estado do Pará. E a Superintendência conta com apenas 180, 190 pessoas, servidores, para dar atenção. E desses servidores, 89 a 90 pessoas fazem parte da equipe de fiscalização dentro do estado. Nós temos 14 unidades espalhadas pelo estado do Pará, mas isso não é muito pouco para o atendimento, porque exatamente o estado, ele comporta 144 municípios e 8 milhões de pessoas, e nesse meio desses 8 milhões tem 1 milhão e 100 mil pessoas trabalhadoras. Então há que se ter exatamente essa noção e perceber-se essa história, no sentido de aumentar esse contingente de servidores do Ministério do Trabalho no estado do Pará, para melhor podermos combater esse impasse, essa chaga social dentro do estado. Que é um absurdo que em pleno século XXI nós tenhamos esse problema ainda, em plena era da tecnologia tenhamos o trabalho escravo ou análogo ao escravo. Então é preciso que haja esse combate forte, e para que isso possa realmente acontecer de fato, nós também temos, mais do que fazer o que já fazemos, ter mais contingente de pessoas. Temos agora em andamento a inserção de mais, aproximadamente 20, 30 pessoas aqui no estado, de auditores fiscais, que virão para esta região para trabalhar exatamente em cima do combate, da fiscalização dessa questão do trabalho escravo. A gente precisa ter essa noção exatamente porque não acontece só no estado do Pará, acontece no Brasil, mas eu não quero fazer um paradigma do Brasil pelo estado do Pará. Nós temos que fazer o paradoxo dessa história, e combater o trabalho escravo é uma função do Ministério do Trabalho, e nós estamos fazendo isso. O quanto mais em 2014 e agora nós pudermos fazer esse combate, inclusive porque houve um aumento de 2011 para 2012, houve um aumento significativo, e é preciso que se bote termo nessa história, porque não pode continuar dessa forma, já que também nós somos acompanhados por órgãos internacionais, como é a questão da Organização Internacional do Trabalho, que acompanha a gente de perto nessa história. E o Ministério do Trabalho tem essa função. Agora, é preciso que aumentemos o nosso contingente de pessoas, de servidores também, para poder ir ao encontro dessas necessidades, dessas demandas que acontecem dentro do estado do Pará. Então, é uma preocupação nossa, e estamos fazendo o nosso trabalho, mas precisamos ampliar o contingente exatamente por isso, porque há um aumento significativo do número de trabalhadores no estado do Pará, principalmente na agropecuária, na questão dos grandes projetos como é Belo Monte hoje, e nós temos trabalhado muito em cima desse aparato de ações que são desenvolvidas dentro do estado, mas, mesmo assim, ainda somos um contingente pequeno, diante da demanda, diante da necessidade que o estado precisa ter para coibir esses abusos. Porque eu não admito também que exista a exacerbação de lucro em cima do trabalho escravo, em cima do sangue e do suor de um cidadão comum, de um semelhante nosso. Agora, superintendente, esse aumento de 2011 para 2012 se deve ao número de denúncias, quer dizer, as pessoas estão reconhecendo mais, porque havia essa dificuldade, as pessoas não reconheciam o trabalho escravo, as pessoas estão atentando mais para isso. Está acontecendo exatamente isso, e nós temos que nos colocar à disposição dessas pessoas que fazem, que denunciam, é um sistema restrito, não há divulgação do nome do denunciante, mas é preciso que nós tenhamos exatamente essas denúncias e avançarmos. Na parceria que temos hoje com o Ministério Público Federal do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, essa parceria tem que cada vez mais ampliar, no intuito de buscar coibir exatamente esses abusos. Porque realmente é inadmissível, não dá para você entender um estado democrático de direito, com trabalhadores, trabalhando, suando a camisa para o crescimento de um estado, de uma nação, como é a questão do Brasil, e principalmente o estado do Pará, que tem contribuído significativamente com essa nação brasileira, por todas as riquezas que tem remetido daqui para o Brasil e para o mundo. E em pleno século XXI, como disse antes, nós estamos ainda envolvidos em problemas dessa envergadura, problemas de uma chaga social como essa dentro do estado do Pará. Eu, como superintendente, como cidadão, não aceito esse tipo de comportamento e, da minha parte, o meu gabinete estará sempre atento com essa questão e, principalmente, nós queremos avançar no número de trabalhadores, no número de servidores, que daqui a pouco, em fevereiro, entrarão mais uns 30 servidores auditores fiscais e nós poderemos ampliar mais esse combate, que ele é de significativa importância para o mundo do trabalho e para o bem-estar desse trabalhador no nosso estado do Pará. Agora, superintendente, o senhor falou há pouco das parcerias, da importância das parcerias. Existe uma comissão a nível nacional para erradicação do trabalho escravo que completou 10 anos. Houve uma evolução? Quais pontos a gente pode abordar de evolução, de melhoria no combate a esse trabalho? No mínimo, nós já estamos reconhecendo que existe a existência dos focos desse problema dentro do estado e dentro da nação. Não é só o Pará. Existe a nação também. Tem Goiás com índice, tem Minas Gerais com outros índices, tem São Paulo que não aparece no índice do trabalho escravo urbano e que a gente precisa saber como é que se gerencia isso, até para os dados, para a gente compilar melhor, para ver qual é o percentual que São Paulo tem também nessa história. Mas eu entendo que, depois dessa comissão, esses 10 anos passados, nós já, pelo menos, já observamos e sabemos o quanto tem de procedimento em relação ao trabalho escravo. Já existe isso e nós estamos avançando. E queremos, sim, a parceria e temos a parceria já, por exemplo, no Pará, do Batalhão Ambiental, da Polícia Rodovéria Federal, da Polícia Federal, conosco, acompanhando as nossas equipes. Agora, é aquela história inadmissível mesmo. Isso causa um constrangimento para nós ter uma situação dessa num Estado tão rico de um povo tão pobre como é a questão do Estado do Pará. Exatamente por quê? Pelas riquezas que o Pará possui, contribui com a nação e, infelizmente, ainda nos deparamos com esse tipo de comportamento, esse tipo de procedimento que é negativo para o Estado e para a sociedade como um todo. Obrigada, superintendente. Daqui a pouco nós conversamos mais. Lembrando que se você ficou interessado no assunto, quer participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. Agora vamos falar de eleições. No Acre, o prazo final para que os eleitores de Rio Branco façam recadastramento biométrico termina em 40 dias. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral no Acre, quase 78 mil eleitores ainda não procuraram o TRE para fazer o recadastramento. O eleitor que perder o prazo do recadastramento terá seu título cancelado e ficará impedido de realizar a matrícula em universidades federais, tirar documentos como identidade e passaporte. Começo de ano é tempo de movimento no comércio. Em Belém, neste final de semana, as lojas estavam lotadas. Milhares de consumidores preferiram economizar durante o final do ano para esperar as tradicionais liquidações de janeiro. Nas lojas, os preços quase irresistíveis. É o dia que dá tudo de janeiro. Qualquer peça de blusa hoje aqui, só R$ 9,90. É uma promoção legal. Nas estreitas ruas do Centro Comercial de Belém, milhares de consumidores aproveitaram. Aproveitando. O que está achando? Está bom. Até agora está bom. O que já deu para comprar? Na verdade, estou procurando uns tecidos para o aniversário da minha filhada. E aí, eu já estou comprando aqui, aproveitando. Os descontos variam de 10% a 50%. E numa promoção relâmpago, é possível encontrar produtos com até 60%. Estou gostando. O que a senhora está comprando? Vestidos, macacão. E o preço? Está ótimo. Os preços são tão atrativos que até quem procura outro produto acaba seduzido. Está bom. As promoções estão boas. O que a senhora já conseguiu comprar? No momento, eu vim comprar o material escolar dos meus filhos. Eu estou comprando os sapatos. Aproveitou. Está ótimo a promoção dos sapatos. Na maioria das lojas, as liquidações servem para trocar a coleção dos produtos, além, é claro, de zerar o estoque. Até porque no Rio de Janeiro, a gente sabe que cai um pouco a venda. Então, quando a venda cai um pouco, a gente tem que fazer alguma coisa para segurar os clientes. Então, esse é o momento de a gente liquidar o estoque antigo, para também renovar o estoque novo. Então, é o momento que a gente vai lá e dá uma baixada no preço, até mesmo para agradar o cliente e trazer os nossos clientes aqui para manter eles sempre dentro da loja. E de promoção em promoção, o consumidor faz a festa. Eu vou passando e vou vendo liquidação e vou comprar. A estimativa dos lojistas é aumentar os descontos com o passar dos dias. Até o final do mês, será possível encontrar produtos com até 70% de desconto. Arte e criatividade. Amanhã será aberto ao público de Belém, no Jardim do Instituto de Artes do Pará, o projeto Orgânicos. A artista Luciana Magno propõe um debate com o público sobre biologia, agronomia e geologia. Até o dia 31 de janeiro, serão exibidos filmes e performances sobre as ações realizadas na Ilha do Cumbu. Agora, vamos falar de educação. Começaram hoje e segue até a sexta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. Neste ano, o Sisu ofertará mais de 3 mil vagas no estado do Pará. O Ministério da Educação abriu nesta segunda as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. O sistema ficará disponível para inscrição dos estudantes até as 23h59min da próxima sexta, dia 10. No Pará, os estudantes irão disputar vagas em quatro instituições. A Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal Rural da Amazônia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e a Universidade Federal do Sul e Sudeste. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio da página eletrônica do Sisu. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem em 2013 e que não tenham recebido zero na redação. O resultado do Enem foi divulgado na última sexta-feira, dia 3. E os materiais escolares estão mais caros neste início do ano, segundo dados do Diese Pará. O preço do material pesquisado em lojas de departamento, papelarias e livrarias de Belém e no mercado popular está acima da inflação. O caderno está bem mais caro que no mesmo período do ano passado. Os produtos que apresentaram maior reajuste foi a régua de 30cm e a resma de papel A4. E você acompanha ainda nesta edição. Saiba mais sobre a festividade dos resmagos. Igreja de Belém em festa, a Dovisete Zico celebra 33 anos de sagração episcopal e Dom Theodoro Mendes completa 50 anos. E continuaremos falando sobre trabalho escravo com o Superintendente Regional de Trabalho e Emprego no Pará, Odair Corrêa. Voltamos logo com a nossa conversa sobre trabalho escravo. A repórter Caroline Guimarães está com o Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Pará, Odair Corrêa. Caroline. Isso mesmo, Larissa. Superintendente, o Estado do Pará lidera o ranking do trabalho escravo. O que caracteriza essa prática? É exatamente a questão da insegurança do trabalhador no âmbito de onde ele realiza o trabalho, principalmente no campo, na agropecuária. Então, isso caracteriza um trabalho análogo ao trabalho de escravo, quando o trabalhador fica numa barraca de lona, bebendo água que não é a água potável, normal, o salário fica comprometido porque ele está sempre devendo para o patrão. Essas espertezas patronais é que nós não aceitamos, nem nós como sociedade, nem o Ministério do Trabalho. Nós não queremos penalizar a empresa, mas os maus, maus empresários, esses têm que ser penalizados e são penalizados com a lista suja, por exemplo. Depois que ele é penalizado, para ele sair da lista suja, são dois anos. O que é a lista suja? A lista suja é uma lista que é composta por todas as pessoas que são encontradas praticando a questão do trabalho escravo nas pessoas, e aí ele fica nessa lista suja, o CNPJ dele fica nessa lista suja e ele fica sem poder fazer ações bancárias, inclusive, por dois anos. Isso pega pesado em cima de qualquer empresário, que necessita de ações financeiras para poder gerir seu negócio. Mas o problema está exatamente no comportamento desse empresário, que não sabe se comportar como empresário e quer sujigar, quer escravizar um ser humano para que ele possa ter a exacerbação do lucro. Isso é inadmissível e a lei, ela bate em cima disso, e o Ministério do Trabalho, com a sua fiscalização, está atento com tudo isso. O problema, como eu dizia, nós precisamos aumentar o contingente de servidores e auditores fiscais, que estão aumentando agora a partir do mês de fevereiro, e eles devem ser treinados, capacitados para isso. Mas o que leva também a essa questão é o procedimento educacional do país. Nós temos um país que é combalido na sua educação, e pior do que isso, o Estado do Pará. Hoje nós temos aqui, no Estado do Pará, levantamentos técnicos realizados, em torno de 300 mil jovens entre 16 e 29 anos, que estão sem escola porque não têm sala de aula, estão sem capacitação profissional porque eles não têm sido atingidos pelos programas federais, estaduais e municipais com relação a esta capacitação, todos eles não são atingidos, e não têm trabalho e renda porque não têm a capacitação profissional. Se houvesse a educação, com certeza, essa massa de jovens não se submeteria a essas coisas. São pessoas que vêm de outros estados também, do Maranhão, do Piauí, e que se submetem a esse tipo de procedimentos por conta e por culpa de maus empresários que não sabem se comportar diante dos valores econômicos, da ação econômica do Estado brasileiro e dentro do Estado do Pará. Eu não admito, por exemplo, que o Estado do Pará seja um Estado que remete para o Brasil e para o mundo no potencial significativo de mineração, de minério, e não tenha, por exemplo, são 2 bilhões de toneladas de minério que saem daqui a cada ano, e não tenha a devida compensação financeira para esse Estado que comporta 8 milhões de habitantes em 144 municípios. Isso é um absurdo que acontece. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais para coibir certos abusos e o trabalho escravo é uma dessas ações que nós desenvolvemos. Agora, o Estado do Pará também não é dos melhores na educação brasileira. E nós precisamos trabalhar para que a educação venha ao encontro dessa sociedade. Por exemplo, eu falei de capacitação profissional. Nós temos um grande projeto aqui em andamento, que é o projeto Belo Monte, que demanda ir para 100 mil trabalhadores diretos e indiretos. Por que esses 300 mil jovens não estão capacitados para ir lá a oferir essa vaga de emprego? Por que é que nós temos que buscar esses empregados em outros Estados que são capacitados em outros Estados e por que não temos exatamente uma mão de obra capacitada para trabalhar em cima desses projetos de envergadura, como é a questão do Carajás, é a questão do Belo Monte, é a questão do Porto Graneleiro de Itaituba, são as próximas hidrelétricas da região do Tapajós, lá mais acima, que estão aí prestes a serem construídas. E todas essas ações em relação ao mundo do trabalho é uma questão de preocupação não apenas do superintendente do trabalho, mas também do ministro do trabalho, do nosso Ministério do Trabalho e de todas as pessoas em todos os âmbitos, para que nós possamos combater essa chaga social dentro do Estado do Pará, que é o trabalho escravo. Quer dizer, o trabalho de prevenção parte deve ser alicerçado na educação. Na educação, com certeza absoluta, porque a educação, a pessoa educada, quem é educado, a pessoa com educação, conhecimento, ninguém rouba de ninguém. Conhecimento é uma coisa interessante para a sociedade. Eu sou o resultado, por exemplo, dessa questão do conhecimento, que aos sete anos de idade, vim de melancia na praia com meu pai para ajudar a sustentar a minha família lá em Santarém, porque eu sou um caboclo, na realidade, sou um caboclo santareno. Superintendente, agora a questão da denúncia. Como é que essa denúncia pode ser feita? Qual a importância da denúncia dentro desse combate ao trabalho escravo? É importante a denúncia, sim, e ela é restrita, ela é reservada. E temos o telefone 32113516, que é o telefone do Ministério do Trabalho, que o pessoal da fiscalização planeja essa fiscalização. E eu acredito que, com o aumento de contingência de auditores fiscais dentro do Estado do Pará, outro dia fizeram um concurso para 100 auditores fiscais no Brasil. Eu dizia para o meu ministro, Manuel Dias, que 100 auditores eu preciso no Estado do Pará. Porque tem o nosso pessoal também que se aposenta, que está ao longo do tempo trabalhando nessa questão da fiscalização. E precisa de pessoas que possam vir para ir ao encontro dessa necessidade, dessas pessoas, desse trabalho escravagista que acontece, infelizmente, ainda dentro do Estado do Pará. Nós precisamos crescer, e crescer bem no intuito de fazer a melhoria de qualidade de vida das pessoas e da sociedade como um todo para o Estado do Pará. Obrigada, superintendente, por conversar conosco. Lembrando que, para entrar em contato com a superintendência do trabalho e emprego aqui no Estado do Pará, pode ligar para fazer a denúncia para o 3211 3516. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. No dia 6 de janeiro de 1981, mais de 300 pessoas morreram no Amapá, vítimas do naufrágio no barco Novo Amapá. E para lembrar a data da tragédia, acontece pelo terceiro ano consecutivo o espetáculo Novo Amapá. A peça teatral foi criada em 2011 pelos grupos Eureka e Companhia Supernova de Teatro Experimental e narra o naufrágio em linguagem poética. O espetáculo será amanhã no Teatro Bacabeiras, no centro de Macapá, a partir das 8 da noite. E neste final de semana, cerca de 20 casas foram destruídas por causa da erosão provocada pela enchente do rio Maratauíra, em Abaitetuba, no nordeste do Pará. A erosão deixou 300 desabrigados. Segundo a Defesa Civil, o número de famílias desalojadas chega a 67 em Abaitetuba. Algumas pessoas foram para a casa de parentes, outras estão abrigadas no ginásio de esportes da cidade. A previsão é que fiquem no alojamento por uma semana. A construção de casas em cima do rio e o crescimento desordenado do bairro São João pode ter provocado a tragédia. Quem deseja ajudar com donativos, roupas e alimentos pode levar até o ginásio de esportes de Abaitetuba. E também houve cheios de Paraná no estado de Rondônia. Água mineral, roupas e alimentos estão sendo arrecadados para serem distribuídos às vítimas das enchentes. As doações podem ser feitas até o dia 10 de janeiro. As doações também são destinadas às vítimas de enchentes ocorridas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Para mais informações sobre a campanha de donativos, os interessados podem entrar em contato pelos telefones 069-3223-9409 ou 069-9955-6015. Neste domingo, celebramos a festa da Epifania, momento que encerra o ciclo do Natal e inicia o tempo comum. Conheça na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento a importância desta celebração. Epifania significa manifestação. É o momento que Jesus se apresenta à humanidade representada pelos reis magos, astrólogos que vieram de longe para conhecer o menino Deus. Os reis magos eram astrônomos ou então eles ali tinham todo um conhecimento sobre os astros e daí que eles tiveram realmente sinal pela estrela do nascimento de Jesus e guiados pela estrela realmente eles foram reconhecer o salvador do mundo onde ali eles tiveram realmente o reconhecimento que Jesus tinha essa grande missão onde de fato eles ofereceram presentes que pudesse mostrar toda a realidade dessa missão do salvador da humanidade. A Epifania celebra o encontro dos três reis magos com o menino Jesus. Neste momento, eles presenteiam o verbo encarnado com o que havia de mais precioso na humanidade. Os presentes ofertados foram ouro, incenso e mirra. O ouro, exatamente reconhecendo que este salvador do mundo, Jesus, ele é o senhor dos senhores, é rei. O incenso, reconhecendo que ele é Deus que se faz presente na humanidade, o Emmanuel, Deus conosco. E mirra era o que eles usavam para preparar os corpos dos mortos. Daí também reconhecendo que Jesus veio para realizar uma grande missão que seria concluída com sua paixão, morte e ressurreição. A Epifania aos Reis Magos é celebrada no dia 6 de janeiro. É o momento que encerra o ciclo do Natal e inicia o tempo comum. Então, a Epifania é exatamente a conclusão do ciclo Advento Natal, onde ali se dá a manifestação de Deus a toda a humanidade. Os Reis Magos, eles realmente representam toda a humanidade. quando eles chegam junto ao menino, que de fato, quando se celebra a Epifania, essa grande manifestação, quando eles constatam a presença de Jesus, é como que toda a humanidade que faz também essa constatação. É o conhecimento do fato que chega a todos os povos. Jesus se apresentou aos Reis Magos para que eles fossem anunciadores de Deus. Hoje, a Festa da Epifania convida a todos que, assim como os Reis Magos, apresentem Jesus ao mundo. A mensagem que fica para todos nós cristãos é que nós somos hoje os protagonistas do momento presente de fazer Jesus Cristo cada vez mais conhecido, amado e seguido a todos aqueles que ainda não o conhecem. E hoje, a Igreja de Belém está em festa. O Asserviço Emérito do Vicente Zico comemora 33 anos de sagração episcopal, uma data especial de muito amor e doação ao Arquidiocese de Belém e ao povo paraense. Do Vicente Zico chegou na capital paraense em 1981, sucedendo Dom Alberto Galdêncio Ramos. Na ocasião, foi o oitavo a ser bispo de Belém e com seu jeitinho mineiro conquistou o coração de cada paraense. Eu vejo neste carinho uma qualidade muito grande do povo paraense. É um povo de muito coração, de uma acolhida extraordinária e me recebeu tão bem, tanto que terminei o meu mandato, poderia ir para a minha terra, mas preferi continuar vivendo no meio dos paraenses, até mesmo porque eu me sinto muito paraense desde que a providência me encaminhou para Belém do Pará. Se tornou bispo emérito aos 75 anos, idade em que normalmente é apresentada a renúncia ao Santo Padre. Na ocasião, o Papa João Paulo II nomeou o novo substituto a ser bispo de Belém do Oraní João Tempesta, que tomou posse no dia 8 de dezembro de 2004. Aos 86 anos de idade, Dom Vicente Zico continua exercendo o seu ministério sacerdotal com louvor e testemunho de vida. Um grande exemplo para os que iniciam a missão vocacional. E amanhã, 7 de janeiro, Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar de Belém, celebra 50 anos de vida. Uma missa em ação de graças acontecerá na paróquia São Pedro e São Paulo no bairro do Guamá às 6h30 da tarde. Dom Teodoro conversou com nossa equipe de reportagem e falou sobre o aniversário e o trabalho sacerdotal. Confira! No dia 7 de janeiro de 2014, a Igreja de Belém celebra os 50 anos de vida do bispo auxiliar da arquidiocese, Dom Teodoro Mendes Tavares, que está aqui ao meu lado, e vai falar um pouquinho sobre essa trajetória de vida de 50 anos e repleta de cins dedicado à missão da Igreja, não é, Dom Teodoro? Para a gente falar um pouquinho da sua história, vamos começar do início, da infância. Como foi sua infância lá em Cabo Verde? Eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus. Uma família católica e eu sempre me senti bem acolhido na minha família, amado, e os meus pais procuraram me dar uma boa educação, juntamente com os outros irmãos e irmãs que eu tenho. e cresci numa aldeia muito tranquila e onde tradicionalmente a gente ainda procurava conservar os valores cristãos e os meus pais eram legionários e então eu tive um ambiente realmente cristão na família e fui educado juntamente com os outros irmãos e irmãs num clima de muita fraternidade. A minha família não era uma família rica, mas nós tínhamos o suficiente para ter uma vida digna, nunca nos faltou, a mim pessoalmente, nunca me faltou nada assim de essencial para viver e nesse sentido de uma forma geral aquilo que é essencial para a infância para a minha infância para a minha juventude também, posso dizer e sempre tive aquilo que era mais importante para uma vida digna, para uma vida feliz. Quando foi que o senhor sentiu esse chamado para o sacerdócio? Já na infância quando eu ia à missa achava muito interessante o padre se levar à missa e aquilo sempre me cativou mas eu até não achava que ia ser padre parecia-me até um sonho assim distante embora se respirasse um clima de muita muita fé na família rezávamos o texto em casa e eu era solicitado muitas vezes para fazer isso também os outros irmãos mas muitas vezes era chamado para enfim dirigir o terço fazer a oração do terço quando terminei a escola primária surgiu essa oportunidade de ir para o seminário e aí isso foi a grande felicidade da minha vida na verdade quando vi que eu podia ir para o seminário para ser padre agora em 95 o senhor veio em missão para a Amazônia como foi esse momento e essa experiência? foi a realização de um sonho também ser missionário era um desejo meu sobretudo na minha juventude quando comecei a conhecer melhor a igreja e a vida missionária na minha paróquia e havia a presença da congregação dos missionários do Espírito Santo e então eu tinha muito contato com eles e os padres que trabalhavam esses missionários eram estrangeiros digamos eu fui batizado por um padre suíço e o paroco que me acompanhou durante a minha trajetória no seminário era também um padre português assoriano e então eu tinha também contato com outros espiritanos e é a forma mais abreviada como nós chamamos e designamos os missionários da congregação do Espírito Santo então os espiritanos então isso interpelou bastante como foi para o senhor o convite ao episcopado e o convite a ser bispo auxiliar da arquidiocese de Belém eu não estava à espera desse chamado eu quando vim para a Amazônia era para trabalhar justamente trabalhei no estado Amazonas em Tefé mais concretamente e tinha o desejo sim de ser um bom missionário um bom sacerdote pedir a Deus essa graça e ainda hoje sou muito grato às pessoas que me receberam às pessoas com quem eu trabalhei e que colaboraram comigo no sentido de eu poder realizar a minha vocação e quero que ela continue sendo assim colocada ao serviço da igreja ao serviço do reino de Deus e é nesse sentido que a gente responde ao chamado para o biscopado ser bispo é um serviço e Jesus diz que o maior é aquele que serve muito obrigada doutor Doro por conversar conosco a gente encerra essa entrevista desejando um feliz aniversário muitos anos de vida muita saúde que o senhor continue aí dedicando sua vida e dizendo muitos sims ainda à missão da igreja muito obrigada Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias e a equipe do Nazaré Notícias e a TV Nazaré parabenizam Dom Vicente Zico e Dom Teodoro Mendes pelos momentos de ação de graças essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri